E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. Rimas flow HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Então bora lá, reage as batalhas, vai se inscrevendo, deixando o like, todo dia vai ter vídeo aqui, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. Pois são os pequenos produtos que esparma o grande jaque. E aí pessoal, bora, 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 bora. E pra tudo que eu fiz, sem ser o girassol eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater, hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema, você vai nem crescer Sabe qual que é o problema, eu animo esse povo Vamos até o 2 plenário em Guarulhos, agora Guarulhos vai ter um reino novo A gente vai falar que ele é um fiat, mas se eu sentir é irmão Vem que tem quatro, sou no atapa, que vai ser diplomização Divino a você nunca manja, é o Kenan e o Kel Junto um refrigerante de laranja Você falou de Guarulhos, agora tem um reinovo Quem é um reinovo, é que tá caçado, arromba-se o papo a ovo Eu não tô entendendo nada que você fala, pois você é fiote Ele quis cortar o mal pela raiz e acabou fazendo meu bigode Má, de maquiceia se atrapalha, não vim fazer o bigode Na vara escapou da minha mão, cortou até três contos na batalha Sabe qual que é o problema, você vai se fugir Eu sou um merda, eu sou um horroroso e um amor Eu tô ensinando o amor pra você Então me desculpa pra mim, foda-se Agora eu quero um pódio, por muito tempo eu fui o amor Agora vai fingir o gosto do meu ódio É desse jeito que eu sou criativo É medo na cara e foda-se você trazer Barreto competitivo Eu adorei esse skin, adorei seu novo personagem Na mariagem, me percebeu que você vai se fuder Você morreu, tá sem maquiagem Sabe qual que é o problema, na improvisação Eu vou te dar um abraço Com o Dereck no perdão Com o Dereck no perdão Você pensa que é meu amigo Só que é maravilhoso a revisão Seu abraço não funciona comigo Você tá entendendo? É desse jeito Tá ligado? É bem improvisado Também vou te dar um abraço pra Zé Barreto Que não precisa ser perdoado Foda-se, eu quero o seu perdão Eu quero só gratidão Sabe qual que é o problema, na improvisação Trago purificação Ou te separa no chão Eu vou te curtir o tiro E se a mão do seu preto Tirei o ódio do coração Tirei o ódio no meu coração Tirei o ódio no meu coração Tirei o ódio, tiro na cabeça Só não vai tirar o mais da minha mão Calvou, calvou, calvou Yeah, yeah Você tá ouvindo? Como você tá aprendendo? Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é pastor Tá sentindo falta do amor? Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei que por muitos momentos Eu vi você ver a dor Eu vi você sentir a dor Sabe qual que é o problema Nessa partida Enquanto você é o arco Eu sou o poder de cor e tá ferida E já era Mano eu tô na terra Fala o pai taquera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou o jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Faz sua métrica bem diferente Que entra na sua mente Te invade Você até aplaude Humana underground Já é o suficiente pra Conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do cabuto E o minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se for do drop E também quem é do TikTok É hip hop É a bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora Você vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão Você só respondeu minha gravação Por que? Eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo Que estava no TikTok Por isso que você reclama As batalhas fora Pelo visto você não é tão fã Assim de hip hop Tanto bom assim de hip hop E você também não é tão fã De dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Aê meu mano Você sabe que você rimou Contra o Apolo Esse é um dos motivos Que vários vão virar defunto Eu respondi as suas rimas Depois eu criei outra Porque pra você falta assunto Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando defunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente Torceu só pra ter o presunto E eu não Fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu Que eu sou uma vela acesa Você tá ligado Que eu trouxe a rima E ela não é a mesma Fala a boca não é a mesma Realmente tá Mesmo desse jeito Você não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto Mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabreso Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap Eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado Que eu sou mais inteligente Agora você entende Que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo Fala que a chapa é quente Você tá ligado Que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil sentir É, é muito fácil de sentir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa Quando o assunto é frio Você é o atacante Que dá a chapa quente Aê cuzão Eu jogo no Brasil Dá a 9 pro mais crack Enquanto você tem chapa quente Dentro da área Eu tô com sangue frio Você tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora peça a gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente você é o camisa 9 Você tem uma visão de pombo Pô Que despedidação Tá ligado Que agora você vai pro chão Por assistir o TikTok E a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop não Fala sua boca Isso é prepotência Maldito drop não Você falou que eu tô tendo Uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Tá ligado Que agora esse MC é de pose Sabe porque eu sou o falcão Seu cuzão Você acabou de tomar um tiro Eu te matei com a 12 Primeiramente é mó satisfação Aí rapaziada, mó da hora, chega aí ser campeão Mas a batalha não é de bop Todo mundo já sabe que quem venceu não foi eu, foi o hip hop É, vai lembrar desse movimento Mas a leal, eu lembro dos acontecimentos Cusão, muito da hora viver esse momento Nós parece vinho, porque melhora com o tempo Eu lembro daquela vez, no regional, que nós dois se enfrentou Nós não era muito amigo, afinal Mas eu já te conhecia da batalha dos estudantes Falava, esse daí é embaçado Várias plant, várias métricas, estética, uma técnica, um flow Então depois de um tempo, é nós que tomou o show Que hoje em dia, tá abrindo e fechando as cortinas E inspirando várias mandar rima no mar Era onde isso aí tá tão vazia Mas a gente continua com ritmo e poesia Porque não é só um e nem só outro Eu sei que quando tá numa praça Eles pensam que é louco, tipo carro Que tá passando ali fora Mas quem vive isso de dentro Sabe que é outra história Que isso salva a vida Uns riem e outros choram Mas eu prefiro nem pensar nisso E só no agora E o agora tá sendo, é, bem gratificante Ver essa batalha aqui que não é relevante No olho de outras pessoas Mas pra nós é porque a gente sabe Que nunca vivemos isso à toa Além do que passou, além de tudo que já foi Meu mano, quando eu tô no ringue Eu nunca vou dar bau e boi Pique o capo do Derek, não foi? Essa daí é pesada, moleque Não espere que eu erre Porque eu sou pique e o CR7 O esforço que ele tem no fute Eu tenho no rap Porque é assim que eu quero viver E eu não sou moleque Vou passar a visão Fumando underground da city do trap A gente tem que avisar da sua visão Então peço licença pra passar minha visão Cusão é mesmo uma satisfação Nas antigos caras iam falar Aê, o freestyle é só do campeão Tá com uma marca que você foi vice Mas tá ligado que fazer isso pra mim Nunca vai ser uma mesmice E foi mó prazer hoje ser vice Porque se eu te falar, se eu te visse Antigamente ia pensar que é um rival Atualmente a gente cola, é parente ou é de igual Cê tá ligado? É muito legal colar na batalha underground Ver todo mundo dando uma atenção no instrumental Nos gritos, nas rimas, nas punch Tudo que compõe o espetáculo que a gente faz E mais da hora de tudo isso É você tá aqui e conseguir presidir a batalha em paz Não que as fotos tirem nosso foco Na verdade elas tirem nosso foco Mas elas não são o único foco Por isso a gente já comemora Acabou a batalha, pode tirar foto agora Devia ser assim em todos os eventos Mas não, eles não conseguem esperar nenhum momento Caralho, eu preciso tirar foto Meu filho é seu fã Aí reposta lá no seu Instagram Caralho, que isso? Você é meu fã ou você quer engajamento? É isso que eu pergunto a todo momento Mas eu trouxe outro entendimento Que hoje em dia o que as batalhas são Não representam nem 10% E você sabe bem que é isso que nós vem A gente não faz isso somente porque convém Lembrei até das antigas Quando eu não tava pronto Colama que caralho é valendo 500 contos Mas se não fosse agora Se não fosse a rimar do mesmo jeito E não ia embora É assim que a gente fazia nessas poesias Seja nas praças cheias ou nas calçadas vazias Rima de cria Que a gente compartilha É muito foda a batalha Se é um ambiente de família Atualmente é um ambiente de business Os MC só querem recorde Só querem business Guinness Tipo o Guinness Book Caralho, eu sou o mesmo humano Que perdeu pro Jai Aluc Olha os ideias E hoje eu não me enxergo assim E eu enxergo você o começo e o fim Tipo nas antigas que você era meu carrasco Atualmente você é meu parceiro de churrasco Ou meu parceiro que cola em qualquer lugar Havaiano Vasco Num Play 5 lá em Osasco Na Orange Money Game Cubasque eu sei bem Quem tava pelo mal e quem tava pelo bem Família isso é como uma oração que me mantém Então se eu posso pedir uma coisa é só amém Fechou? Na noite pai, satisfação de sambar E por isso nesse momento, mano Eu infelizmente vou ter que te matar Tá ligado, mano? A sua terceira final Não ganha porque eu vim Cheguei em trás final seguida Não é tanta hora por causa de mim Sem maldade, mano Eu te bato de fato E agora você vai morrer Um bagulho magrão Você tá ligado que eu vou ter que te dizer Com a satisfação Que seu bato E você é meu irmão Como Jesus que é filho de Deus Te respeita e cumprime a missão Então Eu demonstro o respeito Mesmo assim vou te bater E de quase meu mano Me encarando Hoje você vai morrer A face da morte tá na sua frente A face da morte tá na sua frente E tu é o melhor parceiro do terceiro Você vem com o sangue quente Boa noite meu filho Eu tenho um bagulho pra me falar pra você A minha missão é diferente da sua Que eu vim pra matar você pra morrer Na batalha que não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia eu já tô ligado Mas mano eu mato Que é com sangue frio Você tá ciente que nós tá pela terceira Final seguida aqui na norte Não adianta parceiro Você chegar com a banca forte Rima só suporte E também não adianta você vir com essa estratégia De começar calmo E depois quando volta pro C Ele fica rimando todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera toda Pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo De chegar na rima E poder apelar Mas meu parceiro O primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar Eu sei que você ataca Mas pode vir Que eu não tô nem paro Bate palma a batalha da norte É só Muito obrigado aí norte Mas agora é Sem corte Essa é a final Você sabe que nós já chegou pra matar E o bagulho aqui É sensacional Trombar um parceiro Que eu sei que também tem o potencial Só que mano Você sabe que eu vim fazer Minha missão E o bagulho aqui É Sem passar mal Porque não tem dia A gente desliza Enquanto ele fala Rouba sua brisa Gostando pra você Mano que eu tenho as cartas E analisa o jogo Porque eu sei que você também gosta de jogar Mas meu parceiro aqui não adianta Porque nessa banca eu vim te desbancar Pete do louco Porque quando ela voltar na sua mão Você vai querer enverar Mas meu parceiro sabe Que aqui não adianta você temperar Porque o bagulho é louco pai Eu tenho duas opções Só o meu escolho Você pode pagar de faca Sua panela Que eu tenho molho Você disse que minha missão era morrer E aí você disse que ia matar Ia ser você Por isso parceiro eu vou te matar E se minha missão é morrer É a primeira que eu vou falhar Desculpa te dizer Você desacredita até do gente E por isso mano Eu te bato né gente Se liga que cê apanha o madrão Pode rir Rima e não diz nada Tem ditadão Eu vou te apanhar o meu tesão Se for eu tô pegando Que você é um batilão Ele falou até Que te espanca a minha banca Por isso agora mano Beijo que seu cu tranca Porque eu sou tranca a rua E eu sou mais esperto E na banca Aposto no preto que é tudo certo Ok, ok, oh, ok Então já calma que eu chego Faço esse verso Sabe que eu já faço o som Já vou provando Que isso foi só esforço Eu nunca contei com o dom Mas você calma Que eu vou chegando Mano, no verso aqui quem diria Essa daqui é rainha do Detroit Eu manso meu verso Quem não amaria? Hã? Se tem que ter Então calma Porta que eu vou chegando Te passa e passa Até porque eu vou chegando Calma Que eu vou te batendo nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria A praga Mas não dá rima no nada Cê é Ana Maria Praga E tu tá Eu tô chegando Hoje eu sou singelo Cê calma Será que vai ser mais um dos a zero? Talvez não Talvez não Só que hoje eu sou Vida, acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente No seu pescoço Toma forte Cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Por isso que você tá perdido Entende Nova geração Cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria É Maria Mas suas rimas Amar e odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje você para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender Que na verdade Cê não passa Eu trago o versado Sua vida Tá na minha palma Conhecem o JP É barras e barras Pra essa nova geração Maria Traz aulas e aulas Por isso mesmo Não mantenha a sua esperança Sinceramente Cê não avança Hoje você vai sambar Pega meu tambor Agora dança Pra você entender Que cê vai tomar Sinceramente Que agora eu vou improvisar Porque parceiro Cê sabe que eu não perdo Pra ninguém Por isso mesmo Que agora não se espera Eu mando bem E agora que a minha zima Você vai além Eu mando um patalete No final Falo gang gang Pra você entender Que é assim Sinceramente Tia Maria vai cazar seu filho Por isso mesmo Que esse é o trocadilho Ele faz o detróide O plano seu novo filho Que 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 Ei 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 Oh Calma lá Calma lá Calma lá 3 2 1 Ele tem um novo filho Calma é que é a sagacidade Até porque eu vou chegando Não importa a minha idade Até porque Eu já mando Eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho Você é um clone frustrado Então se Calma Que como eu já bato Que eu tô na fissão Você sabe que o verso Hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da norte Eu a praga da Pratilândia Eu vou 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 Você no Eu Você sabe Já me Eu vou Até porque Hoje não bate Pá parte Se calma Que eu chego A que eu puxo O meu gatilho Então se Calma Meu perdeiro Você é irrelevante Na batalha Você sabe Que eu não Rimo como antes Vou chegando Já provo Você é insignificante Eu mando Speed flow Eu sou filho Do cante Nunca um filho 3, 2, 1 Tô aqui Você sabe Vem Hoje eu vou Além Até porque Na batalha Eu te mato Hoje você bote Na verdade Ele até falou Do casal de Tiki Tô Te bater Hoje vai ser Um corte Então você sabe Vem Falei de Homem-Aranha E falei de Tidaka Na parede Hoje você tá Fodida Eu vou te matar Na voz do Duende Verde Mas eu já mando Esse cara Esse Fodida Eu me senti Pelo fato De que você Não vai bom Quando você Tromba comigo E faz R.A.P Na voz do Abdala Mas você Tomou no cu Hoje você vai Trombar para a mina Ali lá do sul Por isso mesmo Que você é um idiota Eu paro Duende Verde Não mata Eu boto na bota Não bota na bota Mas sabe parça Que hoje você é idiota Na verdade Você não bota na bota Porque eu chego Rima hoje Você não bota Rima hoje Aqui você Rima Rima de 3, 2, 1 Mas aqui não é Tá um tricônia Muito menos E o YouTube É por isso Que agora Eu mato na improvisação Aqui você se ilude Porque tá Na sala da bota Hoje que o Lino Para na palma da mão Eita porra Mas tá tranquilo que eu Vou continuar Não sei se é pra cortar Eu não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino Depois dessa batalha Ele vai calar Só que você sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota Hoje desse é amargo É que eu lembrei Do dia que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano Zezé de Camargo Tá entendendo que eu chego Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade Você tá na sola da bota Só que eu curto funk Então é MC Daniel Não é MC Daniel Na verdade Tá pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha Traz a folhinha Então calma Se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Você tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate bala família Na tela da norte Modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é nós que começa Já que vocês tem medo de dar a cara A capa Tá tranquilo Eu boto aqui O nome da CIT no mapa Você me encara Mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolveu dissapar a gente Só que aqui na frente Não importa Porque pra mim Vocês nem é um oponente Porque na verdade Sabe que eu mato Na verdade é rima que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestylismo De vocês é fraco Da hora mesmo Eu te falo agora Que você não sabe De improvisação Supremo é a cima Que eu mando Porque o seu nível Você grita no chão Acha que é bom Ser embolado Eu te falo agora Neville e Bombão Você não é vida Cabeça de máscara Eu te masco Você fica no chão Neville e Bombão Realmente a rima é encaminha Porque na verdade Vocês não é bomba Na minha frente Vocês são só piripinha Demorou Demorou aí Satisfação Certo Norte É assim ó Falou que minha rima Vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando Meu verso e o responsa Certeza que eu vou Mandando a contenção É que eu tô Tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu Caí na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é Piripompom Até porque é sensacional Você falou que nós é Pirimbi Eu tô mais Para rojão de natal Vocês não tá entendendo Vocês querem expor Ao ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira Pela frente Eu sou cara que atira Pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili Nunca vai ter resposta Então não é piripinha Soltar o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora Vocês vão ter que segurar a resposta Desse jeitão Vocês ainda vêm falar Que nós é pirimbia Você tá mais chato Que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Ai, 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 ai Vamos, vamos Meu caminho Vocês já sabem bem Se eu rir Eu não tô sozinho Porque eu já pisei no... Travo já pisei no espinho E hoje eu tô aqui Pra pisar no Zé Povinho Que faixa que é bom Mas pra mim cê é zafadão Você acha que cê ganha Mas você não ganha não E tem uma diferença Eu vou dizer Que eu já dou mexiqueta Dela muito mais folgada que você O que vai mesmo pra cima Que eu quero ver O que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou te encher Já aprendi vários inimigos Eu não peido pra você Não tem como Calma lá que eu tô tomando Disparando Verso raro Na tua cara eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe eu não falo de igual Que a moleque lá da sul Cê quer pôr de treta só Vai tomar no cu Cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar Na estribeira Você tá de brincadeira Cê tá ligado Eu vou te curar Que nem uma peneira A sensação De andar na trincheira Nunca vai ser a mesma De caminhar pela esteira Ô Doutor Pet Você tá de brincadeira Eu sou Pitbull Eu não ando de fucinheira O o o o Eu deixo o Raul de ir embora, eu te mato só com uma rima Só com uma frase eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra ensinar o seu menino Quando ele for criança vai ensinar como eu ensino Me tirou da jaula, como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona, é hora da janta mas você vai virar o moço Eu falei que era bitch boo, te vejo como um pedaço de osso Tentou me perecer, você empinou o nariz, e aí eu voei no seu pescoço 3, 2, 1, marrela! Eu tô dopando, eu tô dopando na sua cara, eu tô chutando Siqueira me te sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fuzilheira, então segura o queijo Pra ele não cair quando você viu o Black rimando Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado mano, sinceramente na sua cara Você sabe que de fato eu vou bater Que queixo que caiu, você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te dei na minha forma Você faz um pão, você canta em baladinha E a rima é música, eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral Não tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola o Blackout que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural, eu sou um faletal E o que eu faço, o otário, é natural É bom, eu sou um fã no pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal 3, 2, 1, é Você vai perder pra mim, porque eu escrevi assim Roteirizando a cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não, eu não faço cara de susto quando eu rio Você já sabe, tô só sagaz, então você vai pra trás Porque quando mais você ir, mas você já sabe Que eu me inspiro mais, mas tem uma diferença Que você já sabe, que eu bato na sua cara Tipo, mano, uma bomba que é de gás Então, não vai ser como você me enganar Tá feio pra você, pediu o terceiro, que esse é mais Eu pedi o terceiro pra você tomar um couro E você entender que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro ríos, quatro braços, tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima, igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira Acumula esse ódio, volta a semana que vem Não! Go! 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 Você pode ser o couro, só que você cama Sinceramente, pai, a rima você nunca cura Você pode ser o couro, não sou quatro braços, sou bem dez Mas você é o couro, mas eu tô rimando, não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente, pai, você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou faltar na semana que vem Mas se for desafio, eu vou te chamar É sem dúvida Quase uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que que eu faço o verso diferente Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então, meu mano, você tem que ir entendendo Sabe, na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi em que informe o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado? Você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chuco E hoje isso acontece no quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem Tava correndo E não parou de correr mesmo Quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por que que você é mó defente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que você tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui Cê treme a perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é prendo assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu quis só mais tempo Tomei tiro de verdade E alguém? Você matou os guarulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja Cê não entendeu meu mano que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra B-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores e falta no arco-íris Ai, 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 ai nos comentários, top 5 ou top 10 a ver se todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rebossalo HD tamo junto, é nóis, falou!